Havana, 17 de agosto de 1967, aos camaradas do Comitê Central do PCB. Daqui de Havana, onde me encontro, decidi romper com o Comitê Central do PCB e é nesse sentido que estou escrevendo a vocês. Desejo tornar público que minha disposição é lutar revolucionariamente junto com as massas e jamais ficar à espera das regras do jogo político, burocrático e convencional que impera na liderança.